Vamos agora a Cajueiro da Praia no litoral piauiense, o rapaz morreu lá vítima de um acidente, é isso? Vamos a Cajueiro da Praia, um motociclista de 56 anos, estava em alta velocidade e quando passou no quebra-molas, ele perdeu o controle do veículo, né? Moto é brincadeira, né? Não tem equilíbrio não, se perdeu, para-choque é o nariz, ele acabou caindo e morreu no local. Vamos lá, a Cajueiro da Praia, cidade linda, terra da Barra Grande. Alô, Verônica Costa, me conta aí. Um acidente com vítima fatal foi registrado no litoral do estado do Piauí, na API que dá acesso à Praia da Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. A vítima desse acidente é Antônio Epitácio de Souza Sobrinho, de 56 anos. Segundo informações, a vítima trafegava nessa API que dá acesso à Vila da Barra Grande em alta velocidade e ao passar por cima de um quebra-molas, descontrolou a motocicleta que pilotava e caiu. Morreu ali mesmo, no local do acidente, no povoado Tocos, já próximo da cidade de Cajueiro da Praia. Inclusive, esse povoado, ele faz parte do município de Cajueiro da Praia, local que o seu Epitácio veio a falecer em virtude dessa queda de uma motocicleta após cair em alta velocidade. A polícia do 24º Batalhão Atalaia esteve no local e, ao constatar a ocorrência, acionou o IML da cidade de Parnaíba para realizar procedimentos necessários. O Antônio Epitácio de Souza Sobrinho, de 56 anos, era natural do município de Buritidos Lopes, cidade também ao norte do estado do Piauí.